O TVU Jornal já está no ar e com novas informações sobre o estado de saúde do Padre Silvio. Segundo os médicos, ele está livre da endocardite, ou seja, está curado. A gente traz os detalhes e você vai ver também. Eficiência energética, Electro promove encontro em Votporanga com a população para encontrar soluções para este tema tão importante. Também vamos falar de um problema comum, mulheres que são demitidas logo depois que acaba a licença maternidade e voltam à rotina. Daí vem outra dificuldade, a recolocação no mercado de trabalho. Semana do Consumidor Movimenta Comércio de Votporanga Momento Legislativo A partir de agora, uma vez por semana, vamos receber a visita de um vereador de Votporanga que vai fazer um resumo do trabalho que vem realizando. Hoje, vamos receber o doutor Ali, do PV. É a partir de agora, no TVU Jornal. Olá, boa tarde. Hoje vamos começar o TVU Jornal de novo falando do Padre Sílvio, porque a comunidade tem acompanhado aí o dia a dia dele, que trabalhou por muitos anos na paróquia Santa Luzia. O padre passou por uma nova avaliação médica e a notícia é muito boa. As bactérias da endocardite foram combatidas e Padre Sílvio Roberto está curado. Foram 78 dias de luta e muita oração, que uniu Votporanga e toda a região. Para ajudar na recuperação, Padre Sílvio irá continuar as fisioterapias e será acompanhado por médicos e enfermeiros. As visitas continuam proibidas, pois ele ainda tem restrição de contato por conta da reabilitação do organismo. E agora as notícias que ganharam destaque durante o dia é o Região em Um Minuto. Cerca de 100 motoristas que fazem o transporte escolar municipal de São José do Rio Preto paralisaram as atividades na manhã de hoje. Sem o transporte, mais de 3 mil alunos da rede municipal de ensino que moram em bairros distantes da cidade não tem como ir para a escola. Os funcionários reivindicam encargos trabalhistas que não vinham sendo pagos pela empresa terceirizada e que depois de um acordo assinado à Prefeitura, se comprometeu em acertar essas contas com os funcionários. No entanto, há 20 dias o que foi proposto não foi cumprido, por isso eles resolveram parar o serviço. Os motoristas estão do lado de fora, em frente à garagem que fica no Distrito Industrial. A movimentação é acompanhada pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal. A quantidade de veículos incendiados na região noroeste paulista tem preocupado a polícia e assustado os moradores. Em menos de mês, três veículos foram incendiados em Araçatuba e outros dois na cidade de Buritama. O que chama a atenção da polícia é que os donos dos dois veículos incendiados são marido e mulher. Em Araçatuba, foram três ocorrentes em menos de 15 dias. No dia 16 de agosto, o carro de uma família foi incendiado na garagem da casa onde moravam, também durante a madrugada. E o terceiro caso foi no dia 26 de agosto. O dono do veículo havia acabado de chegar em casa por volta da meia-noite, quando ouviu o barulho do incêndio. As pessoas que foram vítimas, além de ficarem no prejuízo, também cobram uma explicação sobre o ocorrido. A polícia civil investiga os cinco casos na região. E essas são as notícias de hoje. Um bom feriado pra você e até mais! E o comércio de Votoporanga está no ritmo do feriado esta semana. Começou na última segunda a campanha Semana do Consumidor nas lojas de Votoporanga e com muitos descontos. A campanha segue até sábado, dia em que o comércio fica aberto o dia todo. Cerca de 600 lojas de Votoporanga participam da segunda edição do ano da Semana do Consumidor. Até o próximo sábado, os comerciantes estão oferecendo descontos especiais, dando a oportunidade aos consumidores de comprar produtos de qualidade com preços mais acessíveis. Os descontos variam de loja para loja. Os estabelecimentos estão identificados com cartazes como este aqui. De acordo com a Associação Comercial, a campanha já vem dando resultados. A campanha do consumidor aqui de Votoporanga está bem positiva. Bastantes lojas aderiram à promoção. Nós estamos contando com a participação dos clientes, a região toda, para que venham para cá conhecer Votoporanga, uma cidade bem acolhedora, um comércio bem atuante, um parque industrial forte. Então, que as pessoas venham para cá, muitas promoções, muitas lojas participando, o cliente vai ser bem atendido e bem acolhido. Os comerciantes estão animados. Eles dizem que as vendas já cresceram. O comércio vive na expectativa de aumento de vendas e essa promoção só vem ajudar, trazendo o consumidor para aproveitar descontos especiais que o comércio oferece. No sábado, o comércio de Votoporanga funciona até às seis da tarde e os consumidores terão mais tempo de irem às compras. Segundo sábado já é tradicional em Votoporanga, o comércio funciona com horário estendido, para a pessoa ter mais tempo para comprar, mais loja para visitar e conhecer a cidade também. Oportunidade de boas compras. Oportunidade de boas compras e ser bem atendido com qualidade. Eficiência energética. Este é um grande desafio para as concessionárias de energia que, a cada ano, precisam se inovar para continuar prestando serviços com qualidade. Aqui em Votoporanga teve ontem um encontro promovido pela Electro que falou justamente sobre isso. A ideia foi chamar a comunidade para participar e todo mundo junto encontrar uma solução para este desafio. O encontro reuniu cerca de 150 pessoas entre empresários, prefeitos, vereadores, representantes de entidades de classe e empresários de 60 cidades da região noroeste paulista. Um dos objetivos desse encontro foi apresentar soluções para eficiência energética e também promover uma aproximação com os clientes. Para isso foram realizadas diversas palestras. De acordo com o especialista institucional da Electro, é importante divulgar informações que possam ajudar o crescimento das cidades e da própria sociedade. Uma iniciativa para nos aproximarmos ainda mais dos nossos clientes, trazer soluções e, ao mesmo tempo, incentivar que esse público procure a Electro buscar recursos de eficiência energética. Existe o recurso, a Electro investe cada vez mais em projetos de eficiência energética e nós queremos que esse público traga para nós esses projetos para que, com isso, todos possamos promover a sustentabilidade de toda a sociedade. O encontro teve também a presença do especialista comercial da concessionária, Renato Cornetti, que falou sobre a importância do evento. Esse evento a Electro vem fazendo, nesse ano, em todas as cidades da nossa área de concessão, para chegar mais próximo do cliente do Grupo A e esses clientes do poder público, porque além da Electro ter feito várias inovações com relação ao atendimento, mas também trazer o conceito da eficiência energética, que é muito importante porque traz sustentabilidade para o negócio da empresa. Este empresário do setor moveleiro diz que novas ideias e conhecimentos são sempre bem-vindos. Quanto mais eficiente for a nossa produção, melhor vai ser a nossa rentabilidade e a nossa sustentação aqui no momento, que nós estamos passando numa fase muito difícil da nossa economia. Toda nova ideia é bem-vinda? Sem dúvida nenhuma, toda nova ideia é bem-vinda e tudo que a gente aprende, a gente cresce com isso. E aqueles que estão ao nosso lado crescem junto. O prefeito de Votuporanga, João Dado, também esteve presente e falou sobre novos projetos de eficiência energética que deverão ser desenvolvidos no município. Nós já estamos desenvolvendo uma PMI, que é um projeto que estabelece a possibilidade de trocarmos todas as lâmpadas da cidade, que são incandescentes ou de vermercúrio, por lâmpadas LED, com uma economia de 50% no custo da conta mensal. E dessa forma, o município terá mais capacidade de investimento em função de gastar menos com o consumo de energia. E a Electro, inclusive, já desenvolve um trabalho voltado para a eficiência energética. Afinal, utilizando de maneira racional este serviço e combatendo o desperdício, todo mundo sai ganhando. E colabora com o desenvolvimento econômico e social. Se você quiser conhecer esta iniciativa, pode ir lá no site www.electro.com.br Você deve conhecer alguma mulher que estava grávida e foi dispensada do trabalho logo depois que voltou a trabalhar. Conhece? Pois é, esta é uma realidade de todo o país. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas revelou que quase metade das mulheres são demitidas até um ano depois do início da licença maternidade. O estudo também apontou que quanto menor a escolaridade, maiores são as chances de demissão. Quando engravidou de Manuela, esta publicitária trabalhava em um banco. Dois anos depois de voltar da licença maternidade, ela foi demitida. O motivo? Queda na produtividade. A partir do momento que um funcionário, um colaborador produz menos, acho que cabe a empresa dar um feedback, dizer Ah, você não está indo bem nisso, nisso e nisso, vamos melhorar, o que você precisa, está acontecendo alguma coisa. E eles não perguntaram o que estava acontecendo, eles simplesmente me demitiram. Tayane trabalha hoje em outra empresa e não se intimidou. A segunda filha, Maia, está com dois meses. Além de acumular funções dentro de casa com o nascimento dos filhos, as mulheres estão preocupadas com o futuro profissional. O levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas, com 247 mil mulheres entre 25 anos e 35 anos, mostra que metade delas ficou fora do mercado de trabalho 12 meses após a licença maternidade. Segundo o Ministério do Trabalho, a maior parte dessas profissionais foi demitida sem justa causa. A pesquisa mostra ainda que o percentual de afastamento é menor entre as mulheres com maior escolaridade. Isso indica que para as mulheres que têm um nível de educação mais baixo e que possivelmente, quer dizer, o nível de educação mais baixo é correlacionado também com salários mais baixos, pensar em outras políticas que auxiliem nessa delegação dos cuidados de uma criança a uma terceira parte, principalmente para as mulheres com nível educacional mais baixo e com renda mais baixa. Para esta socióloga, faltam políticas que garantam a permanência das mães no mercado de trabalho após o parto. É necessária a reprodução humana e que, portanto, é fundamental até para o andamento do país que haja uma licença maternidade que proteja a mulher trabalhadora para que, pelo menos por quatro meses, ela possa cumprir essa função, que é uma função social. É realmente, é preciso encontrar aí políticas que mudem este cenário. Hoje, mulheres que trabalham em empresas privadas têm a estabilidade a partir do momento que descobrem que estão grávidas e se estende até cinco meses após o parto. Essa estabilidade também é garantida para trabalhadoras que estão em contato, em contrato ou melhor, de experiência ou por prazo determinado. Amanhã, 7 de setembro, a gente comemora o Dia da Independência do Brasil. Mas hoje foi dia de comemoração no Colégio Unifev. Danilo Arroio tem os detalhes. A comemoração do Dia da Independência aqui do Colégio Unifev teve a participação de alunos da Educação Infantil e também do Ensino Médio. Sobre isso, eu converso agora com a professora Regiane 600, ela que é professora da Educação Infantil. Professora, qual é o intuito de uma comemoração como essa? Então, o intuito é isso mesmo, é inserir nas crianças desde pequenininha o patriotismo, o respeito à pátria, que eu acho que é desde pequeno que a gente começa a induzir isso neles. Então, eles participaram fazendo o chapeuzinho, o cavalinho, a espada, agora eles cantando a música da pátria. Isso é muito bom, já desde pequeno inserir isso neles. Isso também promove a interação entre eles mesmos. Isso, muito bem. Agora eles vieram participar junto com os outros alunos, o infantil. Então, eles, nós, estão amando. E a cada data comemorativa, vocês fazem algum tipo de atividade para poder deixá-los, assim, bem envolvidos com isso tudo? Isso, todas as datas comemorativas a gente faz com eles. Eles participam de todas, com música, com atividades, com apresentações. Então, eles estão, assim, bem já inseridos. Bom, essa é uma atividade, essa é a classe também, que é discutido em algumas matérias na classe. Quer dizer, é um assunto que a cada comemoração é debatido também em sala de aula. Isso mesmo, todos são debatidos. Eles participam de todos. Então, eles sabem, assim, eles gostam muito de se apresentar. Isso faz a diferença no aprendizado também? Muito, muito. A diferença é notável neles. Desde pequenininhos já participando, eles ficam já desinibidos, não têm vergonha. Então, eles amam. Ok. Professora, obrigado pelas suas informações. Sai, portanto, então o Colégio Unifebre participando das comemorações do Dia da Independência. Com imagens de Carlos Nunes, Danila Arroio Martins para o TVU Jornal. E hoje é dia de estreia aqui no TVU Jornal. A partir de agora, toda quarta-feira, vamos receber aqui um vereador de Votoporanga que vai falar aí do seu trabalho, né? Do trabalho que vem sendo realizado na Câmara Municipal de Votoporanga. As entrevistas terão duração máxima de 10 minutos e a ordem das entrevistas foi por ordem alfabética. E hoje recebemos aqui no estúdio o doutor Ali do PV. Doutor, seja muito bem-vindo. Queria começar aí a nossa entrevista, né? Quase nove meses aí de mandato. O senhor fizesse aí um... falasse sobre os principais projetos do senhor nesses nove meses. Bom dia, um abraço ao público da TV Unifebre. E o nosso trabalho tem sido em busca do melhor para a população. Nesses nove meses fizemos alguns projetos, muitas indicações. Eu cito algum deles, como a coleta de sangue, o convênio com a ACD, que eu achei muito importante. O projeto de acessibilidade às pessoas idosas junto aos bancos, para que as pessoas possam entrar meia hora antes e ter um conforto maior. E outros projetos que estão em andamento, agora inclusive tem um projeto que nós vamos estar em fase de elaboração, na acessibilidade de pessoas em consultórios médicos, para que tenha cadeira para transportá-la, deficientes, pessoas com Alzheimer, e também espaço para que eles possam entrar com essa cadeira para ser atendido nos consultórios. Doutor, especificamente sobre o projeto do senhor junto à ACD, que presta atendimento a pessoas da cidade, crianças da cidade ACD de Rio Preto, a prefeitura enviou 12 mil reais para a entidade. Queria que o senhor comentasse sobre esse projeto. Isso aí foi uma iniciativa minha, por quê? Certa feita eu estava na rua, encontrei uma senhora com uma criança deficiente, e eu quis ajudá-la. E no conversar com ela, ela foi até áspera comigo, achando que eu estava fazendo algum escárnio, e na verdade eu queria colaborar. E ela falou, essa criança baba, eu vou nos postinhos médicos, tem uma certa repulsa em botar a mão, e aquele atendimento não é do jeito que a gente quer, eu já estou cansado de levar não na cara. Aí me surgiu a ideia da ACD, por quê? E atende 52 famílias em Botupuranga, e lá tem um órgão especializado, tem piscina, tem médicos, psicólogos, enfim. Fica mais barato para o município atender essas pessoas lá, e doando 12 mil por ano, do que atendendo os postinhos. E essa foi a ideia e deu certo. Queria que o senhor falasse também sobre, o senhor apresentou aí uma proposta para facilitar a abertura de novos postos de combustíveis aqui em Botupuranga. É uma polêmica grande, o pessoal reclama dos preços, eu queria que o senhor falasse sobre isso. Na verdade, o que acontece é o seguinte, eu fui ver o Código de Obras do município, a lei anterior falava em 800 metros de um posto ao outro, mas eu verifiquei que na mesma lei um posto poderia estar 200 metros de uma escola. Qual que é mais deletério? O posto perto de uma escola ou um posto perto do outro? Em São Paulo você vê posto lado a lado. Isso só me veio na minha cabeça uma coisa, é para impedir que outras pessoas possam abrir postos. Então você tem que ter a livre concorrência. Já tem até julgamento no Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Então saiu a iniciativa de fazer um anteprojeto. Posteriormente conversando com o vereador Meidão, que é uma pessoa que eu quero muito bem, atuante na Câmara, bom, trabalhador. E nós chegamos à conclusão que ele apresentou o projeto. E foi aprovado por unanimidade e o anteprojeto foi meu. Nós trabalhamos em conjunto lá, não tem vaidade, esse ou aquele, esse está aparecendo mais, esse está aparecendo mesmo. O importante é chegar no consenso. E o que tem sido feito. Nove meses já de mandato, eu queria que o senhor falasse aí das dificuldades que o senhor encontrou. Olha, eu para mim, graças a Deus, eu falo por mim. Porque eu também não estou muito preocupado pelo meu futuro político. E eu procuro fazer o que é correto. Ou seja, eu busco o que é melhor para a cidade e pelo povo. Mas nem tudo que o povo quer eu posso fazer. Então eu não estou lá para dar nada para ninguém. E não dou mesmo. Nem me procurem para pedir nada que eu não dou. Eu dou o que a lei manda, trabalho. Agora, para isso tem assistente social, tem os direitos humanos. Para isso tem os órgãos competentes para fazer isso. Porque a cultura nossa, do brasileiro, é o toma lá da cá. É a mesma mão que dá e a mão que pede. E eu tenho por norma que não. Eu vou fazer para ajudar o coletivo, o todo, não a parte. Se eu ficar vendo no varejo, eu só estou preocupado lá na frente com a política. E eu não penso assim. A gente tem acompanhado aí nos noticiários os escândalos na política. Enfim, Supremo Tribunal, investigações de ministros, deputados, senadores. Eu queria que o senhor falasse como isso afeta a vida do político hoje. Tanto o vereador, tanto no município, quanto em termos estaduais, nacional. Afeta muito? É difícil ser político hoje? Afeta porque você cai na vala comum. Quando você surge um escândalo, a população generaliza como um todo. Que todo político é ladrão. E isso não é verdade. A corrupção, ela existe por culpa do próprio povo. Porque esses caras que estão na política e estão fazendo coisa errada, é porque não teve uma formação lá na base, que é na família. Não teve exemplo dos pais. Porque quem teve berço não faz coisa errada. Porque você precisa de um prato de comida no almoço e no jantar. Para que você vai querer construir castelos? Para que o cara quer roubar tanto? Ele não come dez pratos no almoço e dez pratos no jantar. Então não é justo que faça isso. Isso aí é deletério, é péssimo e é mal para a comunidade. E digo mais, o horário político, às vezes, que acontece na TV, a população, na hora do horário político, desliga a TV. Esse é um erro. O horário político não é para o vereador captar voto. O horário político é para que as pessoas conheçam o vereador. Estude o seu perfil. Aquele período eleitoral é para que ele estude o seu candidato. Se todos fizessem isso, nós teremos um país melhor. E o futuro agora? Queria que o senhor falasse aí dos projetos que o senhor pretende, ainda está trabalhando neles, o que vem por aí? Olha, a nossa cidade é uma cidade abençoada, eu acho. Tem muitas coisas erradas? Tem. Mas isso é de âmbito nacional. Botuporanga, eu vejo que ela está na frente de muitas cidades. Ela não precisa de muita coisa. Nós precisamos ajeitar certos, vamos dizer assim, certas dificuldades para que nós tenhamos um futuro melhor. Agora eu confio na gestão do prefeito João Dado, eu acho que a coisa está se encaminhando bem. Ele começou um pouco impopular no início, mas agora eu percebo que a população está começando a reconhecer. E no final nós vamos ter uma grande administração, tanto no âmbito legislativo como no executivo. E nós torcemos para isso. Doutor, eu queria que o senhor deixasse um recado aí, não só para os seus eleitores, que é o vereador, que a gente costuma falar, é de todo mundo agora, depois de eleito. Para a gente finalizar, o senhor deixasse um recado aí para a população de Botuporanga. O recado que eu deixo é o seguinte, é que as pessoas lutem pelos seus direitos, lutem pelos seus ideais e lutem pelo seu voto. Na hora de votar, procure conhecer seu candidato, quer no âmbito municipal, estadual, federal. Estude por quê? Porque é na base que você começa a fazer grandes homens. Se você não tiver uma base boa, você não vai ter lá na frente uma base melhor, vai ter pior. É o que está acontecendo no Brasil. Então, o eleitor tem que agora estudar, sentir e escolher bem. E para isso nós temos que mudar algumas coisas. Eu, particularmente, a minha opinião sincera, eu sempre defendi que sou contra a reeleição. Porque eu acho que a reeleição, ela deixa o cara ficar muito dono daquilo. E o vereador não é dono do cargo dele. O deputado não é dono daquele cargo dele. Ele está vereador. Ele está vereador. Eu era delegado até pouco tempo. Eu estava delegado. Agora estou aposentado e não estou mais nada. Então é isso. A gente tem que ver isso. Doutor, muito obrigado pela participação aqui. E desejamos aí que o senhor faça um excelente trabalho na Câmara. Eu espero e quero contar com a colaboração de todos. Todas as pessoas que tiver alguma sugestão para que melhore a vida de Votoporanga, para as pessoas, que traga para a gente. Não precisa ser necessariamente para mim. Nós temos 14 vereadores além de mim, que são pessoas boas. Qualquer um deles que procurar vai dar acessibilidade. O importante é construir, não importa quem. Doutor, muito obrigado pela presença. E eu é que agradeço. No próximo bloco, a previsão do tempo para um feriadão que se aproxima. E ainda tem futebol, tem seleção brasileira. Nos comentários de Jociano Garofolo. A gente volta já. Chegou a hora da previsão do tempo. Vamos ver aí como ficam as temperaturas no feriadão. Olá pessoal, uma grande massa seca cobre a maior parte do Brasil e continua bloqueando o avanço de frentes frias pelo país. Hoje, na capital paulista, o sol aparece o dia todo, entre algumas nuvens, mas não deve chover. As temperaturas ficam entre 14 e 27 graus. Em Rio Preto, o sol aparece também sem nuvens e sem expectativa de chuva. Temperaturas entre 18 e 32 graus. Aqui em Votoporanga, clima parecido, tempo aberto e não deve chover hoje. Mínima de 17 e a máxima pode alcançar os 34 graus. Feriadão deve ser quente, muito sol, ar seco e temperaturas elevadas na maior parte do Brasil, seguindo aí a tendência já anunciada pelos meteorologistas de um início de mês de pouca chuva. A seleção brasileira empatou ontem com a Colômbia em 1x1. O Luciano já está aqui, muito boa tarde, Luciano, tirando o Brasil, né, que já está com a vaga aí garantida. A situação está complicada no grupo, né? Isso mesmo, Luciano. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal. Estou aqui com a classificação das eliminatórias sul-americanas. O Brasil lidera com 37 pontos. Em segundo lugar, olha só, o Uruguai desbancou a Colômbia. O Uruguai que venceu o Paraguai fora de casa também ontem, 27 pontos. Em terceiro, a Colômbia com 26. E na quarta posição, a seleção do Paolo Guerreiro, a seleção do Cueva. Peru, Luciano. Olha só, se terminasse hoje, os peruanos estariam na Copa do Mundo da Rússia. Na quinta colocação, com 24 pontos, o mesmo número de pontos do Peru, a Argentina. A Argentina conseguiu a façanha de empatar em casa com agora a lanterna das eliminatórias à Venezuela. Seguindo aqui a classificação, vamos lá. A Argentina na quinta posição com 24 pontos. Em sexto, a Argentina hoje iria para a repescagem. Em sexto, tem o Chile com 23, Paraguai com 21, Equador aparece em oitavo com 20. Ou seja, do oitavo colocado até o quarto, a diferença é de quatro pontos. Lembrando que ainda temos duas rodadas das eliminatórias. No dia 5, a Argentina corre o risco danado de ficar fora da Copa. Joga contra o Peru, que está animado aí com essa vitória. Venceu ontem o Equador. Então tem a Argentina e o Peru. Bolívia e o Brasil. A seleção brasileira já classificada vai jogar na altitude. Venezuela, lanterninha, joga contra o Uruguai. Chile e Equador. A gente prevê uma vitória do Chile, mas vai saber. E Colômbia e Paraguai. Colômbia praticamente classificada para a Copa também, porque você acha que de um empate. E o Paraguai precisando da vitória para tentar ainda, quem sabe, a vaga na repescagem. Para a gente não interessa nada. Para a gente a gente fica achindo de camarote. O Brasil está muito bem obrigado. Não venceu a décima seguida, mas manteve a invencibilidade nas eliminatórias. 10 jogos sem derrota e agora tem uma folga aí, um tempinho para o próximo jogo que será contra a Bolívia. E ainda, para encerrar as eliminatórias, o Brasil vai jogar com o Chile em casa. Então, Luciano, muita emoção ainda pela frente nas eliminatórias. E do lado brasileiro, ontem, um a um com a Colômbia, mas um golaço do Willian, uma bela assistência do Neymar. O jogo, depois, no segundo tempo, o Falcão Garcia acabou empatando. Mas a gente viu ali que o Brasil desacelerou no segundo tempo, tirou o pé um pouquinho. Ficou aquele jogo de compadre, né? Tudo em festa. Colômbia indo para a Copa, Uruguai também. Brasil já está lá. E aí tudo indica. Fica a disputa da quarta e da quinta vaga entre cinco equipes. Aí a briga feia, né? O Chile, bicampeã aí da Copa América. A Argentina, vice-campeã do mundo, passando aí desse sufoco, né, Luciano? É isso aí. E a gente fica aguardando, né? Porque ninguém contava que a seleção peruana chegaria nessa reta final em quarto colocado, Luciano. Então, tá aí. Tudo pode acontecer. Qualquer uma, do Equador, que é o oitavo, até a seleção do Peru na quarta posição, todos eles aí com chance. Luciano, muito obrigado e até segunda, né? Bom feriado. Vamos emendar. TVU Jornal de hoje fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse tvunifev.com.br. Para você, uma ótima tarde e um excelente feriadão. Jornal de hoje fica por aqui.